A ala do PSL anuncia apoio a Arthur Lira na disputa pela presidência da Câmara. Vamos à Brasília. A reportagem é de Levi Guimarães. O deputado Arthur Lira, do PP, candidato à presidência da Câmara, fez mais uma série de viagens pela região norte nesta quinta-feira, onde se reuniu com outros parlamentares e autoridades locais. Em Manaus, ele disse que caso seja eleito, não vai ter preconceito em pautar nenhum tema, desde que a pauta esteja amadurecida na sociedade. Em uma crítica à atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, o deputado disse que é preciso descentralizar as decisões da Câmara e que não se pode usar o cargo para travar uma determinada pauta. E quando eu digo que Brasília, quando não atrapalha, o Brasil cresce, você não pode usar do cargo que você ocupa, seja de vice-presidente, seja de presidente, secretário, de líder partidário, de líder de maioria e tal, para travar pautas que você não concorda pessoalmente. No dia em que o Brasil chegou à marca de 200 mil mortes pela Covid-19, Arthur Lira disse que o ano começa voltado ao início da vacinação. Para ele, isso deve acontecer logo. E ficou claro que será em janeiro e nós vamos apertar a partir de hoje para que essa data seja exposta nacionalmente. O importante é que os brasileiros saibam que vai começar o processo de vacinação para que todos tenham na sua expectativa de vida que a sua vez vai chegar, lógico, começando por questão de logística, por aqueles que mais precisam. Lira mostrou otimismo em relação a 2021 na economia. Para ele, o mundo privado vai ter um ano espetacular e o elefante que estava deitado já se levantou. Ele mencionou a alta nas demandas por commodities no mundo. Para o deputado, a prioridade na pauta de votações deve ser a PEC emergencial. Então as reformas serão necessárias, sim, e serão feitas e tratadas com a seriedade e imparcialidade no primeiro semestre de 2021. Na minha opinião, se os deputados concordarem, com emergencial, administrativa e tributária na sequência, sem nenhum tipo de preconceito nem privilégio. Arthur Lira confirmou que o candidato a primeiro vice-presidente da Câmara na chapa dele será o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que também coloca como urgente a PEC emergencial. Eu sou um deputado moderado, que tenho um bom diálogo com todos os setores da Câmara e a minha contribuição certamente vai ser ajudar o Arthur nessa busca pela construção de convergências de maioria que nos permitam aprovar as reformas que o Brasil precisa. Em especial, com a mais absoluta urgência, a PEC emergencial. O bloco de Arthur Lira ganhou o apoio formal do PSL, que, por decisão dos líderes do partido na Câmara, tinha aderido ao grupo do deputado Baleia Rossi. Com a segunda maior bancada da casa, 32 dos 53 deputados da legenda assinaram o pedido de deserção. O PSL é um dos vários partidos que estão internamente rachados e devem ter uma divisão dos votos entre os dois principais candidatos. De Brasília, Levi Guimarães.